E essa é mais uma novinha da RS Produções Romil do Show O cantor de arroja mais apaixonante do Brasil Caramba, chegando em casa às quatro da manhã O que que eu vou dizer pra minha mulher? Romil do Show vivo, fala de amor Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de estar em casa, só se respirar Mas você não tem ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando em tarde de casa pra me colocar E mesmo assim eu fui o mais rosa fiel Pra que? Eu sabia que tem outra em meu lugar Eu sabia de tudo, quero me contar Olha essa foda aqui, não queria se explicar Você se acerta, eu errei demais Reconhece o meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Se o meu obsessivo é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do teu amor Mais amor Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero mais saber de abraço Não me toca, não quero mais saber do teu amor Mais amor Bora! A voz inconfundida ou de Adriana Os corações apaixonados Humildo sou ao vivo Pando pra você Eu te disse que um dia eu ia cansar Passar de dar em casa só te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me roubar cá E mesmo assim eu fui o mais Deus é fiel Pra quê? Eu sabia que tem outra em meu lugar Eu sabia de tudo, eu quero me contar Olha essa foda aqui Não quero se explicar Mas eu prometo eu vou tentar mudar Me dá só uma chance e vamos recomeçar A minha vida se resume a você Sinta aqui do meu lado Eu amo você Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do teu amor Mais amor Não me toca Não me toca Não quero saber de beijo Eu te amo Não quero mais saber de abraço Não, não, não Não quero mais saber do teu amor Mais amor Não me toca Não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do teu amor Como eu deixo ao vivo Só pra falar de amor Não me toca Não me toca Não me toca Não me toca